Obrigada. Pro товара, ваще ты, ну ебанно. Катяне, ты можешь с рыбы встать, блять? Тыка лучший класс. Вот даже все обилки нахуй на пвп започены. Ну, без скилла, наверное, да? У нас хан до вора ранее. А я думал, горе. Я сейчас кулаки уже раздохну. Да. Вот здесь нагул на него, может не продолжать. Я упал в яйца. Попал в просаг. Его дочь... Это дочь его здорова. Ебать, это знание, лора, вон. Наш... Наш любимый Краусен. Город, ну да. Это нормально то, что должен ник тебя не на полу стоить? Да, есть такой старый фильм, звездный десант смотри. Да, треннапан, да? Asamr? Ah, não, eu, assim, eu, miliço a que a nix e vai ver com a time? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? que você se paga o que é que o que é? eu não vou eu não vou Ainda não, né? E o nome é Kstar E Luna Mask? agora vamos lá não é pegue O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não, não é? Não, eu realmente não me engança. Então, é assim, né? Então, você pode me enviar e depois me enviar Ah, desculpa. Tipo, eu não sei. o que é chamegui o que é meu filho chamegui 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 ato E se eu te deixando de ver, eu te deixo? Como você vai achar? Se eu te deixo de ver, você vai achar um ex-mxm? . 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 Eu vou começar a rituar do princípio. Quando eu terminar, vai aparecer um gerencioso demon. Precisa-se a atender! O que é isso? ... ... ... ... ... ... Você é morto! Você vai perder sua confiança! O que é? Esse cara é um filho de pesquisa. Ele disse que ele se preocupou com o meu pai. Eu vou falar assim. Eu vou falar assim. o resto do jogo agora ele pode matar por causa do portal o que? a, sim? se você tem um restato que eu não esqueci? sim E não se arrega, não se arrega Não espelho O que é isso? um um filme um 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 está um um O cara com o cheio de fora, com o cara de fora. Na v-a-v-a-n-e-n-e. Você ouviu sobre isso? Sim. 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 Permite. Eu vou mandar você agora. É. Sim. 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 Se for. Sim. 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 Eu preciso de uma palestra com o rei de molgara de t4, então eu acho que eu vou pegar o rei com pungas e zonrollar. Mas se zonrollar aqui para mim, eu posso ir aqui. Dê a pessoa escolher, ele vai para escolher. Não, eu não vou escolher, eu vou para escolher. Eu vou para escolher. Eu vou para escolher. Eu vou para escolher, eu vou para escolher. Dê a merda, talvez ele vai para escolher. Dê a merda, talvez ele vai para escolher. É a merda. CYCLON 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 ... 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 E aí... ... ... ... ... ... ... ... Não pode haver algo Você pode me dizer, mas... ...e o que é? ... 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 O que vai fazer? Lá, não tem pafite. O que vai fazer? Como você pode ver os bós? Eu não sei como eu vou ver A mágia é um minhas Sali, não lhe acabou? Cezrada Cezrada Você ainda não se preocupa sobre o poderoso, árduo e paladinho. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Nun Kraisen, dear Kraisen, porém eu mais te khoят na aventura É um confessos Porque você, provavelmente, é um joelho dao? Sim, você é um joelho dao? Você é um joelho dao? Vamos ver o recão, onde ele achou 14. E fazemos um joelho dao? Como é? Só um joelho dao, ele deve ser um joelho dao, e um joelho dao. Ele é um joelho dao. Ele é um joelho dao, você não se ensinou? Ele disse que eu estava com o joelho dao, ele estava dando 10... O que é o seu joelho? O seu joelho dao? O seu joelho dao? O seu joelho dao? Seja com o joelho dao, ele vai pegar. Seja com o joelho dao? Vamos ver. Isso é um joelho dao é um joelho dao. Eu preciso de você para a cabeça. Eu vou começar a cortar um joelho dao. Essa coisa vai fazer uma mentira. Esse lugar vai ser um joelho dao. A Ramsay será uma espécie de barba! Vamos lá. Sarkazm, você disse? Estranho... Isso é nosso... Eu acho que você ainda lembra quando eu era em 45? Então eu... Eu já... Normalmente, eu já não se sentindo. Dê-me bafos para morrer. Se inscreva no canal. 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 Sim É VOVA, MM, 0.0 É VOVA Agente 0.0 Ela já tem agora Por que você não gosta do meu hunt? Eu não entendi Ah Eu, velho, agora eu não entendi Eu, velho, agora eu não entendi É não meu hunt, velho Bredo, velho, velho, velho Na, velho, 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 velho Eu, velho, velho, velho Não, velho, 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 velho Eu vou pegar uma mão Eu vou pegar uma mão Você é como um medeiro O que é isso? O que é isso? Tchau, não precisa de dormir. O que é isso? um minha princípio 10 não нужно lhe ter minhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá . 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 Tic, tic, tic! Tic! Sajrались. Tic, 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 tic! Tic, Tic, tic! Tic, tic, tic! eu vou provar 2t10, 2t4 turbo falou que 4t10 молодец eu te digo que 2t4 me dão mais prazer não vai se eu não me engano eu soube eu vou te viro eu vou te viro eu soube tu é um bom eu não gostava eu estou indo 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 Não tem que você não consegue mais de um problema? Sim, não tem que você tem um problema. Quem é o cara do cara do cara do cara do cara? A quem é o cara do cara do cara do cara do cara? Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Eu, 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 como você tem. Eu, 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 como você tem. Gai na recão. É claro que não é. E aí Long time de 5 ou de cola чувства e único e outro O que é que você tem em Pagheria? Rana . 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não. Não, não. 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 Não, não. não, não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não... gp eu me atingiuo isso se ela até o bairro você está você é um diabólico hosta eu tenho hosta eu tenho hosta eu tenho hosta para começar a bairro sim tudo, eu entendi Precisa esperar. sim sim o pessoal o pessoal ele 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 Vem, meu irmão. Vem, bosta. Vem, bosta. Vem, bosta. Tanto 10, Void? Tanto? A poda, como é que é a рыba? Nada no neriva. Vou Kerber-tex, Kuba. Como, já fazem gaitacak? Utho, você espera que o Fábio vai fazer grã. Ángeles, eu temosotherap de 900. Ah A minha-tada na звезda... Uspокой-se, eu não vou apenas ir para o bosta. Cadê? 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 Tudo bem. Tudo bem. Void para aria, novamente na AP. Paladins, novamente, duro. Ah, eu não vou citar. Eu não vou citar. Porque eu não vou citar. Eu não vou citar. Não anda, você não vai citar? Não, se devem usar. Você não vai citar, não. Você não vai citarapiante. Eu não vou citar. Eu não vou citar. Eu não vou citar. Muito bem. Tudo bem. Eu não vou citar. Eu tenho um minuto O que? Bafo dê Só um minuto Bafo O que é isso? O que é isso? É isso aí, cara. Olha só. Primeiro, eu não pego. E, segundo, ele me ele baftou apenas depois do que eu disse. Puxo? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eles estão indo, eu não sei. Sarei, eu... Sarei, eu não peguei aqui, não peguei. Então, gp, você quer queira? Eu não peguei, eu não peguei. Eu não peguei, eu não peguei. raiz fiaq o que você se tornou o que é isso aí na rua o nosso ano eles me ajudam com o que você não tem lá com um o que é a garantia tuta-tua na o que é isso aqui o que é o que é isso O que é isso? O cara, eu acho que é um cara de cara, acho que é um cara de cara E é um cara de cara, não é? A bola Sete... O que? O que? O que? O que? O que? Eu não vou passar por aí, eu não vou passar por aí. Tá bom, eu vou passar por aí, eu vou passar por aí. Eu me desculpe, eu vou passar por aí. Você me assustou? Sim. Eu me assustou. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal, ative o sininho. O que é isso? 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 Vamos conseguirmos a liga? Não, claro. E eles caem! Eles estão me caindo para mim. a lã o deixei da peça deixei da peça o som só que ele porra o tipo de brasil, ele me atingiu, cara para ver se o que não está Não há problema Não há problema Ele tirou Ele tirou Ele estive A caixa E, por exemplo, ele está na nossa O que eu não tinha nada Ele se torna Ele vai cair Ele vai cair Ele vai morrer e o trinqueiro vai derrotar Sim, porra Tem, porra, metade e arco Oite vai pegar o vestido Parece que ele lembra que eu preciso Você não me deixou o vestido Não, isso não é o outro. Opa, estripe aqui, o meu rol. Oi! Eu me levou. Eu já estou em cursa. Ah, eu acho que eu já fiz Aqui o loot, meu... Ah, não, meu... Ok, elecoração Pocidai trade-ovou grupo. Carabox, barabas. Já, eu vou pegar o bairro dauna. SÓSÁТЬ, môe. Zabral? 31. Podscrutiu. Xa, xa vou... Void, оставь один слот, пока что... Или ты сейчас будешь собирать?